Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao portal dos designers NTA gente, vamos continuar com a gravação Pronto, desculpa pelo silêncio assim de repente né gente Tá vendo gente, se vocês não viram a primeira parte, vocês vão ver aqui o que eu tô fazendo Essas daqui são umas formas isométricas que eu tô fazendo aqui Isso seria melhor se eu fizesse desse jeito, pra ficar mais fácil Assim facilita até demais Ao invés de ficar apagando pixel a pixel por aqui Feito isso gente Depois de eu ter feito isso Aqui ficou torto Se aqui ficou torto Pronto Isso E aí você faz isso daqui ó Pega um sacozinho aqui também Já 62 mesmo Já 62 mesmo Aqui É isso E aí E aí Isso E aí 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 Obrigado. Obrigado. Pronto, gente, ó. Estou tentando fazer o seguinte aqui. Desculpe estar em silêncio, mas eu vou mostrar para vocês umas coisas aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês tipo um... Uma madeira aqui, uma ligando na outra, mas só que nenhuma tem o mesmo tamanho. Estou querendo fazer um tipo um toque realístico, mas não para ficar um perfeito, para ficar um aliado a outro com a perfeição. Quero uma coisa assim mais ou menos que não seja perfeito, mas que seja um nível assim bem aceitável para vocês verem. E por aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui também. Pronto. Agora aqui, ó, está seis minutos. Aqui eu estou fazendo agora os detalhes, detalhando aqui para vocês verem. E estou fazendo do meu jeito aqui as formas. Agora, se eu fizesse com esse marrom também aqui, eu pego a escuta gota, boto nesse marrom. Então, eu vim aqui e escolher se esse marrom essa parte aqui. Vamos botar um pouco de opacidade aqui e depois eu clico aqui em selecionar. Isso, gente. Isso, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Isso aqui ainda, vocês olhando bem, parece uma barra de chocolate. Obrigado. 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 Ah, isso aqui é um ícone solto. Pronto. Desculpa botar aqui, porque eu não era nem para gravar vídeo assim, né, desse jeito, como eu estou gravando o vídeo. Gravando vídeo, pensando em outra coisa aqui, Mas, descobri, Ficar fora de foco aqui nesse vídeo Viu pessoal Mas também eu estou mostrando tudo na prática Não é pessoal E aqui se fosse uma pintura comum Uma pintura tela ia ser um expressionismo Que da forma que fosse tradicional Melhor ainda seria um expressionismo Está tão pensativo aqui Ao mesmo tempo gravando o vídeo Ou era para autorizar para falar tudo isso daqui Com vocês, viu gente Que aqui não é totalmente narrando Porque eu estou falando E eu estou acompanhando vocês aqui Falando com vocês Aqui mesmo Não é editado Eu não estou editando o vídeo aqui Tem um editor aqui também Do CapCut Mas eu não gosto de editar pelo CapCut Mas também não é bom ficar Ficar desconcentrado gravando desse jeito Eu não recomendo para vocês isso Estou assim temoso Porque tem coisas que na minha cabeça não dá E também eu tenho que gravar vídeo todos os dias Eu só não gravei no dia de segundo Não mostrei para vocês no dia de segundo Ou foi de terça Que eu não publiquei Uma coisa eu posso dizer que Minha avó faleceu nessa terça-feira Aí eu não estava com clima de Estava no enterro dela E não estava com clima de gravar vídeo Aí eu esperei outro dia Depois do enterro dela Eu sei que vocês não querem saber disso Mas eu tive que contar esse detalhe para vocês Para eu não ficar sem contar para vocês Que eles seriam uma falta de respeito Caso vocês estejam assistindo Caso vocês queiram Assistir meu vídeo Mas eu sei que um de vocês não sentiu a falta Então está valendo Mas eu estou falando para aqueles que Acompanhem Mas aqueles que não acompanham Que não estão nem aí Fiquem na mesma Fiquem na mesma Ou melhor Não precisa disso daqui não Não era nem isso Era esse aqui Pronto Aí eu venho aqui Com o mal Pega uma cor De vinhão aqui Vermelho Para fazer o melhor Uma coisa aqui Apesar que fica parecendo também Algumas barras de chocolate Sabia fazer isso daqui Você pode fazer o seguinte também Transformar ela em uma Mesclar a anterior Caso vocês queiram também Aqui com varinha mágica não vai dar Fazer isso daqui Como é tipo de seleção da folha E assim Como é esse tipo de seleção da folha Dá para fazer assim mesmo Se você quiser também Você pode fazer isso daqui Aí colando E a opção de colar Tem aqui que fica disponível É muito bom Essa opção aqui Olha como ficou mais ou menos Está vendo a pontezinha Aqui dá para você fazer isso daqui Também Vamos pintar isso daqui Depois daqui Você move para trás Ou para baixo E vamos só isso daqui Com um zoom Botamos isso aqui Que aqui você pode ficar despreocupado E vamos lá Olha só Vamos logo fazer isso daqui Vamos lá Amém. Aqui é simples. Aqui não precisa nem apagar. Agora sim. Olha como ficou mais ou menos. Mas eu vou completar para vocês no próximo vídeo, viu gente? Se vocês gostaram desse vídeo, deu 18 minutos. Não esqueça de você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para a notificação se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, gente, olha como é que eu fiz os tipos de talhas e montei as talhas. Aí eu botei aqui, como montar, como redesenhar e montar umas talhas aqui, ó. Tá vendo como eu fiz? Em Pixel Watch, em Pixel Studio. Eu montei umas talhas e fiz tipo um quebra-cabeça aqui. E depois eu tive que criar uma angulação para fazer... Aqui com uma sensação isométrica de chão. Como se você estivesse virando uma câmera mais para o lado isométrico. Mais assim, inclinado para a esquerda e indo um pouco para a direita. Imagine uma visão meio isométrica no cenário. Apesar que você pode ver o personagem de perfil em 2D. Enquanto você tem uma sensação isométrica aqui nessa base. Aí você pode criar um bocado de cenário, um bocado de coisa aqui. Um exemplo, um mar. Aqui você só está vendo o seu fundo. Um fundo azul. Você pode escolher qualquer fundo aí. Eu botei um azul para destacar mais e você entender melhor o desenho. Então, eu vou deixar por aqui mesmo com você. Dando o like também para recomendar para outras pessoas assistirem. Recomendar para outras pessoas assistirem também. A reforçando essa recomendação. É o que? Compartilhando para geral. Para qualquer rede social que você bem entenda. Não vou nem citar os nomes das redes sociais. Porque tem exemplo de todos, né? Que você bem imagina quais são. Tem um link da descrição. Eu deixei os links aí de... Talvez ganhar dinheiro. E outro que você... Baixe o pro app também. Me siga no co-app. E me siga no Instagram. Tchau e fui.